Música O.K. สวัสดีครับ ยิ่งนี้ตอนรับเข้าสู่ Doctor Channel นะครับ โปกกับพี่มอเตอร์เตอร์อีกแล้วนะครับ พูดที่ว่าตัวพอสวัสดี วันนี้เรา Road Trip กันอีกแล้ว พี่มอร์คับรถตั้งแต่ชาว ตอนนี้เป็นเวลา 8 โมงนะ แต่ว่า นั่งจากว่าอากาศเย็นนะ ช่วงเราจะคลิ้มๆ ตั้งแต่ชาว อยากจะนอนนะ แต่วันนี้ต้องไปที่โรงพยาบาล เพราะว่าเรามีเคสอีกแล้วนะครับ วันนี้เป็นคุณแม่ลูก 2 นะคะ หน้าเรื่องสวยiliary canon คุณเริ่มแบบไม่ค่อยเป๋๊ะเหมือกอร์แล้วนะครับ น Coreлjokéo Lobor ที่โทรมาหาพี่หมอ ลองเม… เค้าก็โทรมาบอก ว่าตอนแต่เขาei päänetenลูก 2 พล ค่อลูกไปหน้าทองก็เริ่มแบบยอน แล้วก็มีไขมันสะสน projecting Hoje ele está aqui para o prédio de R.V. Para fazer o prédio de Criment, fazer o prédio de Sexy Line Para ser um tipo de coisa, para ter um tipo de coisa de mini-tummitage. Vamos lá para o prédio de R.V. Vamos falar com o meu amigo. Como se você está fazendo o que você está fazendo. Para fazer o prédio de P.M. Hoje em dia é o V.R.B. Temos que se inscreva no canal. É isso aí. Estou fazendo aqui, está muito vejam. Ok, então você pode fazer um pouco mais? Pode. Você pode falar com você? Você está bem assistindo? Sim. Tem mais 10 anos. Há de mim, dois pessoas. Estou em mim, dois pessoas. Estou em mim, dois pessoas. Estou em mim, dois pessoas. Estou na clé? Ele tem que ter 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 que ter. Estou em mim, dois ter que ter que ter que ter. Como eu viro aqui. Mas não vai chegar lá. Mas como você pode chegar lá, existe uma peça de estrangulha. Deixeira. Então o pessoal vai falar isso aqui em casa. Mas ainda tem uma peça de estrangulha. Mas ainda tem um alimento. Ele está agora. Ele disse que não foi sair daqui. Aqui está o meu ano de trabalho na comunidade da BWF. Ele se torneu com a tia, mas tem uma olhada. Ok, mas o problema está aí em que não é? Como você viu assim? É e charger! Lips... É um hermano, é assim que havia знакомos à eles. Ele disse que ele disse que era tão bueno. Luz até Hei! Interessante! Tem várias pessoas que nãoAN lhe houve de você. Luz até a contra Ita a social. Ele disse que ele disse que ele disse que ele fez essa pessoa. Ele disse que ele estava ficando assim. Ele falou assim que era muito difícil. Então, eu acho que ele entrou assim. Ele disse que era bem que ele esteja com essa roupa. Ele disse que ele era tão tentado. Sim, ele disse que ele estava terminando... So now we are seeing a picture. Just to see the shape we have. Most of the things we have to convey. S bertranding é a plurian, e, and mettering on our own. He encounters 2 pessoas. But even a head, o, não é a plurian. E, não é fácil fazer a sexy line para ser feitas fionato e vermelho. So the questioner é To a bouquinca é a tua que não é vitória secret. O que é o que é o que é o que é? E aí E aí Tem um dos 3 chães de como um dos dois. E aqui tem um rai de lide. É um rai de rai de rai de rai de rai. Por isso, eu quero ver que não se sente. Eu quero ver mais um pouco. Olha como um, mas de rai de rai de rai. Muito bem. Oh! Olha só, quando você está usando o sombra, o sombra, o sombra. É muito bom. O sombra. Olha o sombra. Olha o sombra. O sombra. É o sombra. Olha o sombra. Olha o sombra. A manteca é um e a de nez. A manteca. Agora o sombra é simpatize isso, se não tem que ir fazendo uma tratada. A manteca é um pouco. Quando você está fazendo um packed uma luta. Aqui está muito cheio. Aqui está muito cheio. Melhor que está dentro de uma luta, você vai levar duas e de nez. Um número que pudemos para 3 meses. Tem muito cheio. Mas, a person que está cheio, o sombra que está luta. Olha, se bateria mais não é muito, mas a gente tem que ver um rosto de 40, 500, tem que ter sido um tipo de descanso muito pequeno. Tem uma foto já está aqui, tem um pouco e vai estar aqui. Mas pode ter que seque de Lire. Aqui é um rio, rio para dentro. Aqui é um rio, rio para dentro. Ok. É um rio para dentro. Isso é um rio para dentro. Porque a rio para dentro o rio para dentro. Então, tem um rio para dentro. e tem que ficaram aqui dentro do outro lado, dentro do outro lado, de dentro do outro lado. Quando a gente viu, vamos fazer a fazer a coragem, para usar a coragem de como a coragem. Para fazer a coragem de como o Sexy Line, ou o Coragem 11, que todas as pessoas possam. E o 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 o, e, a coragem de quando vir aqui. E fazer a coragem de arroga, para vir aqui para ver aqui. Para vir aqui. O que é que você está falando, Então vamos lá para o outro lado. Então vamos ao lado para o senhoras vindos. E temos uma linha de comando. Tão que está na parte do lado. Vamos lá para mim. Podemos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. antes de ir embora. Como você vê aqui. Ok, pronto. Agora estamos em casa. Quem está aqui. É como eu estou? Estou aqui em casa. Eu estou muito feliz. Estou aqui para mais. Vai ser Gigi Hadid. Gigi Hadid 3. Luz 2, 3, 1. Aqui em casa tem uma máquina, tem uma máquina de limão, Tem um opção do domya, tem um termo de monitor e tem que ficar atendido por um novo. É muito bom. Você não precisa de ter ter tido do uso da gás. É a gás de gás. É a gás de gás. É a gás de gás. Então, o que eu falei é que o caso do pão de gás de gás em que estão em tornoiem, eles não precisam usar o domya em tornoi para fazer o domya. Eles não podem usar o domya, eles também podem usar o domya. Mas, na loja, temos o domya, tem um domya, tem um domya monitor, né? Apenas a fazer a próxima vez que eu acho que não se esqueça de chegar no final. Mas eu estou usando o monitor para que você tenha gostado. Deixa eu ver o que é o que é o que é? Me perguntou se o que é que é o que é o que é o que é? O que é que é que é o que é o que é que é o que é. O que é que é o que é que é o que é o que é que é. Então, o que é que é que é que é o que é que é o que é que é. Mas se você quiser que se você quiser mais uma volta, quando eu estou aqui, é que eu vou falar com a gente, é uma vez que você me ama. Mas acho que você não se sente mais uma vez mas, pode ser mais uma vez que uma vez. Muito mais. Sim, mais bem. Ok, vamos depois de ir para nós. Até a próxima. Bye! Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.